E aí Ai, calica! Tá vendo gelo aqui, meu parceiro. Ah, beleza, mano. Ah, o celular bugou. Ah, tranquilo! Fogato. 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 Ah, mano, ele deu um cabalho. Caraca, agora vem nervoso, velho. Agora vem nervoso. Ele não me assinou, velho. Tchau. Tchau, rapaz. Tchau. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Ah beleza, vai até cima Poxa, o que será que aconteceu? Eu acho que ele saiu Poxa, mano Poxa, o que será que aconteceu? 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 O que será que aconteceu? Poxa, 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 o que será que aconteceu? Ta só, o que será que aconteceu? Olha, pra você ver, mano. Não tá, velho. 5x5, mano. Ele empatou. É, mano. É que eu não jogo muito, filho. É, eu não jogo muito, filho. Tá louco? Tô jogando todo dia. É que eu não jogo muito x1, tá ligado? Aí, às vezes, x1 você tem que ser muito rápido no... na move, né, mano? Ele tá louco pra acabar aqui o... Tem que pegar o gato agora, x1. E aí, vamos lá. E aí? E aí? E aí Ah, você quer matar de urso, meu irmão? Aí não, né, mano? Ah, você quer matar de urso, meu irmão? 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 Caraca, a Miriam 2x muito de perto do carro da cara